Cheguei! Wizinho na área, começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje, galera, estamos aqui com o jogo da professora maluca Isso aí mesmo Scary Teacher Vocês conhecem esse jogo, né? Eu sei que conhece porque muito, mas muito youtuber já fez E eu nunca joguei E eu quero jogar Porque, ah, porque eu comecei o canal agora Então eu vou jogar Agora só porque todo mundo já fez e faz Ah, e é só a primeira vez Você tá fazendo igual Tô, eu quero, eu gosto Por que que eu não posso? Hum? Então eu vou fazer Mas antes de começar, você tem que deixar o seu gostei E se inscrever aí no canal, beleza? Galera, de verdade Essa professora me dá medo Ela lembra, tipo, uma coisa assim, assustadora mesmo Ok, vamos lá Não sei nem como que joga Acho que é esse carrer aqui, né? Ok Aqui a gente escolhe o mapa Entendi Passa aí, uma máquina Estraga meu vídeo Ok, vamos lá no capítulo 1 Porque eu nunca joguei, então, né? Pra aprender Tem uma pessoa sem cabelo É a professora? Enfim, vamos entrar pra ver Pra abrir Não tem mais volta Surpresa Armadilha surpresa Ratoeira É só o que tem Tá, coloque a ratoeira sobre a tábua Vamos começar Aí está a professora Ah, tá com sono? Pegou o jornal, hein? Hum Uma hora depois Ok, passei pelo tutorial Coloquei a ratoeira E ela vai pegar o jornal E a ratoeira vai na mão dela Vamos ver? Ah, que maldade Que maldade Eu não posso rir O dedo dela saiu O que é isso? Ah, tá puçando Entendi Ok, level complete Beleza Aqui tá aqui É pra gente adicionar sal Pra bagunçar o café da manhã Ok Esse é o objetivo Esse é o café da manhã Pelo jeito Ok A professora tá lá Levando o café da manhã Pra comer Ok Ali estava o sal Tá, aqui eu preciso usar Uma chave pra quebrar Algo assim Ok, deixa eu usar É um tipo de chave Mestra, né? Pra abrir o cadeado É isso mesmo Ok Espaço pula Cê agacha Ok Tava prendendo aqui até agora Dois mil anos depois Ah, era só clicar pra abrir Beleza Aqui estamos A professora tá ali Ela pega, gente Deixa eu ver Professora Ela demora pra ver Não entendi Ai Ela tá vindo atrás de mim Sai Tá, ela é rápida Ok Ok, galera Eu revivi aqui Certo Eu tenho que tomar cuidado Que eu ainda não aprendi direito Os controles, tá? Tô aprendendo aqui Beleza Ali tem o tanto de energia Eu preciso pegar essas latinhas Pra eu ter bastante energia É isso Beleza Eu tenho que tomar cuidado Ela tá lá no andar de cima Pelo que eu tô vendo Ela tá ali, ó Como que eu vou pegar o sal E pôr no café da manhã Eu tenho que tomar muito cuidado Ela tá vindo aqui pra fora Eu vou dar a volta Que ela desceu Né Aqui eu consigo abrir a janela Ok Tô aprendendo, hein Peguei outra estrela Ela tá lá embaixo Ela tá lá embaixo ainda Tá, tá subindo Ok, galera Como ela tá subindo Eu vou esperar Vou descer de novo pela janela Deixa eu pegar esse aqui Ó Ela subiu Ela não vai descer de novo agora, né? Acho que a melhor forma É realmente Entrando aqui pela porta da frente E jogando o sal Ela tá de costas Ok, ok Aqui tá o sal Ok Adicionar o sal Beleza A gente colocou o sal Ok Mas como que a gente faz ela comer Pra dar certo Bom, eu vou ficar aqui de fora Vigiana Vou fechar a porta Vai Você vai comer o cafezinho da manhã Com trollagem É, hoje que eu deixo essa professora irritada Ah, ela tá indo lá no café da manhã Ela vai comer Ela vai comer Ih Trolei Vomitou tudo Gostei muito desse jogo Agora eu entendi como que joga, né? Beleza Objetivo Preciso mexer na TV Pra atrapalhar o show de horror favorito Que passa na TV dela, né? Ok Vamos lá O que eu vou precisar? Será? Não sei É bom ter um martelo aqui Mas por enquanto não A minha energia Ela acaba bem rápido, né? Eu tenho que tomar cuidado Vamos ser rápidos Aqui tá ela assistindo a TVzinha dela E tal Nossa, é O programa de horror é ela mesmo na TV Vocês viram isso? Ô editor, põe aí Até ela sabe que ela é horrorosa Beleza Eu coloco qual? O da risada O de espirro O de espirro A poção de espirro Eu já acertei ela? Nossa, mas de longe assim? Eu não tava entendendo Por isso que eu fiz aquela cara, gente Ela tá espirrando sem parar Ih, tá com vírus, hein? Tá com vírus Muito bom esse jogo Tá Aqui é pra pedir dicas, né? Ok Tá, arrebende a TV com uma barra de ferro Água sim Beleza Aproveita que ela tá Uh Ali tinha uma armadilha, hein? Vou tomar cuidado Sai daqui, professora Sai daqui Ah Tudo o jogo quer que compra Ok, professora Tá voltando Beleza Vamos ficar um pouco de longe Mas não tão longe assim Tá, tem uma armadilha ali Deixa eu ver Tem como pegar? Tem Ok Eu acho que ela entrou nessa porta E ela tá assistindo a TV Beleza Eu vou colocar a armadilha aqui, galera Porque eu acho que ela vai sair Ah, essa porta tá trancada Não acredito Ok Precisamos achar então um pé de cabra Eu acho que é isso Ela vai sair, ela vai sair Vamos ver se ela vai se pegar na armadilha Ela saiu por outra porta Essa não Tá, então tem como a gente entrar por outra porta Mas eu preciso achar o pé de cabra Rápido Galera Eu acho Eu tô com medo Eu não sei onde eu tô Ah, ela tá vindo atrás de mim Ai, que sorte Eu preciso sair daqui rápido Ela tá vindo atrás de mim Ai, eu tô desesperado Sai Galera, eu não tô conseguindo pular Porque Saí Meu Deus Eu tava com muito medo agora Beleza A minha energia tá ruim Eu tenho que ser rápido Não vai dar Ela tá travada Ai, galera Ela tá lá Vou aproveitar que o jogo Deu uma travada O que é essa porta aqui Que ela saiu? É aqui que tá a TV dela, né? Mas eu preciso da barra de ferro Ok Deixa eu ver Ai, ela tá vindo atrás de mim Lascou, galera Lascou, galera Ela é rápida pra correr Sai Ela tá vindo muito louca Atrás de mim Espistei Tá, minha energia tá acabando Nossa, dá um medo Quando ela começa a vir atrás Parece que, tipo assim Ela é um monstro Tipo, eu sei que ela é feia Mas dá mais medo Do que é pra dar Eu tô com medo De abrir essa porta Ela vai tá aqui Vai mesmo Ali, ó Ela não tá me vendo Ela gosta de ficar presa na parede, né? Ela veio pra cima de mim Olha ela vindo na sala Que nem louca Sai! Sai daqui Você não me pega Você não pode vir até aqui Galera Ela me viu de longe Tá Eu tenho que tomar muito cuidado Joguei de novo a poção nela É isso Eu não sabia que dava certo Enquanto ela espirra, ó Consigo escapar Show Beleza Tô aqui pelo canto do jardim Eu vou tentar achar essa barra de ferro Em algum canto Aqui uma barra de ferro, não é? Não Mas será que serve? Não, é um alicate isso Mas pode dar, hein? Não tô conseguindo subir Tá, gente Eu vou ter que tomar muito cuidado Eu tô nervoso Eu vou tentar ser rápido Ela vai me pegar Eu acho que a TV tá aqui, ó Não tá Ela tá subindo Eu acho que essa é a minha chance Aqui a TV Não deu certo Mas e se eu cortar o cabo? Cortei o cabo Preciso correr daqui agora Rápido, rápido, rápido Ela vai me ver Eu cortei o cabo Eu consegui Era só cortar o cabo mesmo Tô nervoso Vai que essa professora maluca Vem atrás de mim Ela vai assistir a TV agora? Cara, ela é muito esquisita Ah, ela vai assistir a TV Ah, ela tá vindo atrás de mim Ela tá vindo atrás de mim Ela me viu como? Você vem pela parede Você tem super poder Sai daqui Sua maluca? A minha energia tá acabando, galera Vai embora Isso aí Aqui não tem pra você não, hein Vaza A minha energia tá indo embora E ela precisa logo Sentar e assistir O programa não é o programa favorito dela? Então ela tem que logo assistir Tô com três barrinhas de energia, galera Minha energia tá acabando Ela... Ah, pra ir lá embora Pra assistir TV Isso é lenta, né? Acho que vai dar certo Mais uma barrinha de energia Ah, restaura quando eu fico parado Beleza, ela vai assistir a TV Ah, fica nervosa Bateram na TV Quem nunca fez isso? Ah, passou mais uma fase, galera É isso aí Bom, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Foi o primeiro teste Aprendi a jogar aqui com vocês, né? Mas, meu Achei muito divertido Porque tem vários objetivos, né? Então tem muita coisa pra fazer Se vocês gostaram Tem que deixar aí nos comentários, beleza? Coloca aí embaixo E sim, faz mais vídeo da professora maluca Beleza? Porque, meu Eu achei muito divertido Tipo, tanto de coisa Que dá pra fazer Exemplo Falou pra eu pegar uma barra, né? A dica Pra eu quebrar a TV Tipo, eu peguei um alicate E cortei o fio E deu certo também Então, tipo Isso é muito legal Tem várias ferramentas Que também funcionam Além do que vem na dica Meu Muito legal esse jogo Muito legal Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Uizinho vazando Tchau 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 Tchau